Fala galera, beleza? Meu nome é Kevin Bones e esse é o Medicina Resumida. Como você já sabe, neuro agora é comigo. Então eu decidi dar continuidade a um de aparato para poder manter a linha de raciocínio e não quebrar muito a sequência dos assuntos de vocês. Beleza? A videoaula de hoje vai ser sobre o potencial de ação. Ele mesmo, que ainda dá muita dor de cabeça a muita gente. Se você está interessado, prepare o café e apaga a vinheta e vamos embora! Então pessoal, vocês viram no vídeo de potencial de repouso que a membrana da célula nervosa possui um potencial típico quando está em repouso e que ele altera com o fluxo de íons na célula. Viram também que as membranas possuem seletividade para esses íons e que possuem bombas iônicas que interferem nesse fluxo que falei. Pois é, e o que é o potencial de membrana afinal? Bem, ele é o sinal que leva a informação ao sistema nervoso. Ele também é chamado de pico de potencial, ou potencial em ponta ou espiga, ou impulso nervoso, descarga. Mas, qual seria a sua definição? O potencial de ação, por definição, é tido como uma rápida inversão de polaridade da célula que em repouso está com o citoplasma carregado negativamente em relação ao meio extracelular. Então, no potencial de ação, o lado do citoplasma fica mais positivo do que o meio externo. Claro que é um evento momentâneo e rápido, mas, para isso, o potencial de ação tem uma característica importante. Ele não diminui ou perde a intensidade ao longo da transmissão, ou seja, ele não se altera. E como a mensagem pode ser propagada com a mudança de polaridade? O tamanho e a duração são similares entre os potenciais de ação. Então, o que difere, e é o que vai especificar qual a mensagem que vai ser transmitida, é a frequência e o padrão. Vamos pensar num código MOS, se assim posso dizer, em que uma batida de lápis na mesa significa uma coisa, mas três batidas em dez segundos significa outra, e os cinco batidas em dois segundos significa outra. Então, vamos pensar assim, se eu faço isso, eu quero dizer uma coisa, mas se eu faço isso, eu quero dizer outra. É só a gente lembrar daquelas máquinas de desenho animado que os personagens usam para detectar metais no chão. Quando eles andam em um lugar que não tem metal, quase que não há bip, não é? Quando chega numa área com muito metal, o número de bits aumenta por segundo, ou seja, a frequência aumenta, identificando que há uma área com muito mais metal do que a área anterior. O que ele quis dizer? Que a informação sobre a quantidade de metal no chão mudou. Certo? Então, vamos entender um pouco mais o potencial de ação. A primeira coisa que vocês precisam saber é que ele tem propriedades universais, ou seja, o potencial de ação de um boi é igual ao potencial de um coelho, de um gavião e de um ser humano. Estudiosos utilizaram, ao longo de seus estudos sobre potencial de ação, osciloscópios para tentar medir o potencial de ação e perceberam que ele possuía etapas importantes. A fase ascendente consiste na fase de despolarização da membrana, onde ela atinge o pico de mais 40 milivolts. A fase ascendente consiste na fase de despolarização da membrana, onde ela atinge o pico de mais 40 milivolts. A fase descendente consiste na repolarização da membrana, onde sua face intracelular volta a ficar mais negativa que a face extracelular, e mais negativa também que o potencial de repouso, que é de menos 65 milivolts. E ainda a fase pós-hiperpolarização, que consiste na fase de restauração desse potencial de repouso. Tá, Kevin, mas como o potencial de ação começa? Como ele é disparado? Vamos considerar que uma pessoa vai furar o dedo do pé. Primeiro, o alfinete vai penetrar a pele, e depois vai distender a membrana das fibras nervosas do dedo. Essa distensão vai promover a abertura de canais de sódio. Com essa abertura, a entrada de sódio, por conta da carga negativa do citoplasma, vai promover a despolarização da face interna da membrana. Se por acaso essa abertura for capaz de permitir a entrada de sódio suficiente para despolarizar a membrana até o nível crítico, ou limiar, como é conhecido, então vai ocorrer a geração de um potencial de ação. Por isso que o potencial de ação também é conhecido como tudo ou nada. Para haver o desencadear de um potencial de ação, é preciso atingir um limiar. Mas se por acaso esse limiar for alcançado, o potencial de ação é desencadeado. É interessante a gente destacar que a despolarização pode ser alcançada tanto pela entrada de sódio em canais ativados por neurotransmissores, como também por aplicação de uma corrente elétrica por microeletrodos. Que inclusive são a base de estudo da atual neurociência. Beleza? A taxa de geração do potencial de ação depende da magnitude da corrente polarizante. E a frequência de disparo vai refletir essa magnitude. É só lembrar do exemplo do detector de metais, que eu tinha falado mais acima. Só que tem um porém. Existe um limiar para que um neurônio consiga gerar um potencial de ação. Por exemplo, ao atingir a frequência máxima de 1000 Hz, um neurônio não consegue gerar um novo potencial por cerca de 1 milissegundo. Esse tempo é o que a gente chama de período refratário absoluto. Mas e o relativo? No chamado período refratário relativo, ainda é possível gerar um potencial de ação. Mas a intensidade da corrente geradora precisa ser maior do que o normal. Beleza? Tá bom, mas... Como é que funciona o potencial de ação? Calma. Primeiro a gente vai entender as bases teóricas para depois entender como é que funciona de fato. Beleza? Bem, se você quiser, você pode pausar o vídeo agora para tomar um café, fazer um lanche. Fique à vontade. A partir de agora a gente vai começar a parte mais densa do assunto. Por isso a gente vai precisar do máximo de concentração possível. Beleza? Então vamos lá. Na teoria, o potencial de ação consiste numa redistribuição de carga na membrana, em que a despolarização é a entrada de sódio e a repolarização é a saída de potássio. É só lembrar dos conceitos de potencial de repouso lá do vídeo antigo de Diego. Mas, para a gente entender a teoria, precisamos montar um neurônio ideal. Esse neurônio teria uma membrana com canais de sódio, de potássio e uma bomba só de potássio. Essas bombas funcionam a todo momento e depois a gente vai entender melhor o motivo. Vamos supor que o potássio está cerca de 20 vezes mais concentrado dentro da célula do que fora e o sódio 10 vezes mais concentrado fora do que dentro. Percebeu que só aí já temos uma diferença de concentração, não é? Como são cargas iônicas, essa diferença de concentração também gera uma diferença de potencial, ou DDP. O potencial de repouso do sódio a gente estima em mais 62 milivolts e do potássio, menos 80 milivolts. Em repouso, os canais de sódio e potássio estão fechados, ok? E o potencial de membrana, nesse momento, está em 0 milivolts. Então, primeiro, a gente vai abrir os canais de potássio. Com isso, a DDP entre a membrana e potássio seria menos 80 menos 0. Só lembrar que o potencial de um menos o potencial de outro. Ou seja, a DDP, então, vai ficar agora em menos 80 milivolts. Com essa diferença, os íons de potássio vão para fora da célula, até que o interior atinja o potencial que esteja equilibrado com o da membrana. Ou seja, o potencial de membrana atinge os menos 80 milivolts. Obviamente, esse potencial de equilíbrio, se assim eu posso dizer, está negativo. Se a gente aplica a lei de Ohm, a gente diz que a corrente iônica é igual ao produto da DDP pela condutância. Lembrando que a condutância é proporcional ao número de canais abertos. Ou seja, para que haja condutância, tem que ter canais abertos. Se não há canal aberto, não há condutância. E quanto maior o número de canais abertos, maior é a condutância. Beleza? Então, havendo DDP e havendo condutância, há corrente. Tá, mas e os íons de sódio? Eles estão concentrados do lado de fora da célula. E essa concentração vai fazer com que, quando os canais de sódio se abram, uma força impulsora grande haja sobre eles, fazendo com que entrem na célula. Lembrando que essa força vem da DDP estabelecida, já que agora o potencial da membrana está em menos 80 e o potencial de sódio é mais 62 milivolts. Ou seja, a DDP que vai ser estabelecida é menos 80 menos 62, que vai dar menos 142 milivolts. Se por acaso a permeabilidade ao sódio se alterar, ou seja, os canais se abirem, aí então teremos um fluxo iônico, ou seja, uma corrente de sódio. Acontece que a permeabilidade ao sódio é bem maior do que a do potássio nessa membrana. E com isso, a despolarização vai entender a puxar o potencial para mais próximo do potencial do sódio, que é mais 62, do que o do potássio, que é menos 80. Fazendo com que a membrana, então, fique positiva. E com isso ocorra a inversão da polaridade que antes estava estabelecida. Essa é a despolarização da membrana. Certo, mas é bom saber que os canais de sódio se fecham rapidamente. Eles meio que abrem e fecham logo. Já os do potássio abrem e demoram um pouco mais para se fechar. Assim, a permeabilidade da membrana, que era maior para o sódio, volta a ser do potássio. E com isso, ocorre o fluxo de potássio para fora, até o potencial de membrana voltar aos menos 80 milivolts de novo. Se a condutante o seu potássio aumentar, essa fase será mais rápida ainda. Vamos então chegar a algumas conclusões. Primeiro, o limiar, então, vai significar o potencial que conseguem abrir os canais de sódio de maneira suficiente para gerar uma despolarização de membrana. Que a fase ascendente do potencial de ação corresponde à entrada de sódio e a descendente, à saída de potássio. Beleza? Tá, tudo isso é lindo na teoria. Vamos então entender melhor como funciona na prática. O que ocorre é uma despolarização até atingir o limiar, em que ocorre a abertura dos canais de sódio até atingir um potencial crítico que vai permitir a entrada maciça de íons de sódio. Na verdade, existem canais de sódio abertos pela distensão do afinete que vão induzir a entrada que vai provocar uma alteração de potencial e quando essa alteração de potencial alcança um limiar, provoca abertura de canais de sódio que são sensíveis a essa alteração de potencial. Para restaurar o potencial negativo da membrana, há abertura de canais de potássio. E então, os íons de potássio vão sair bem rápido. Os cientistas Huxley e Hodgkin demonstraram essa tese e com isso, em 1963, eles ganharam o prêmio Nobel. Para explicar tudo isso, eles propuseram a existência de portões, se assim a gente pode dizer, que abrem e fecham de acordo com a voltagem. Ou seja, seriam ativados quando atingissem o limiar, inativados quando o potencial fosse positivo e desbloqueados quando voltassem ao potencial crítico. Hoje, nós sabemos da existência das proteínas de membrana e também sabemos que existem os canais de sódio voltagem independente, que consiste em uma proteína que forma um poro que está fechado quando a membrana está negativa e que quando atinge o limiar, ela altera sua conformação, abrindo esse poro, permitindo a passagem do íon sódio. Eles se abrem e fecham rapidamente e ficam inativados por cerca de 1 milissegundo e só reabrem após o potencial retornar ao valor negativo próximo ao limiar. Isso vai ser importante quando a gente falar de condução de potencial de ação. Mas, galera, um único canal de sódio, ao se abrir, já gera um potencial de ação? É claro que não. O canal de sódio, ao se abrir, vai alterar a voltagem da membrana naquela região e canais próximos a ele também vão se abrir com essa alteração de potencial. Se o número de canais abertos for suficiente para provocar uma alteração forte no potencial de membrana para próximo do limiar, aí sim vai ocorrer a geração do potencial de ação. Outro canal que a gente conhece hoje é o canal de potássio e voltagem independente. Eles têm a peculiaridade de não se abrirem imediatamente após a despolarização, ou seja, demoram mais de se abrir. Ou seja, eles até corrigem o potencial de membrana para o valor original, mas com retardo. E por fim, nós temos a famosa bomba de sódio e potássio. O fluxo de sódio e potássio que eu falei esse tempo todo é um fluxo passivo, ou seja, a favor do gradiente de concentração. Mas depois que acontece, como é restaurada essa diferença de concentração? É nesse momento que a bomba aparece. Ela provoca, através do transporte ativo, a restauração do gradiente de concentração dos índios sódio e potássio. Aliás, ela age a todo momento, para evitar que quando haja um estímulo, o potencial não seja gerado porque não houve gradiente de concentração. Beleza? Tá, o potencial foi gerado. Mas e agora, o que acontece? Se o axônio for suficientemente despolarizado, a ponto de alcançar o limiar, ocorre o início do potencial de ação. A entrada de carga positiva vai despolarizar um segmento à frente, até gerar o potencial de ação. E assim ele vai despolarizando, canal por canal, até a terminação axônica, onde vai desencadear a transmissão sináptica, que a gente vai ver em um outro vídeo. É bom lembrar que o fluxo de potencial é unidirecional, ou seja, ele não volta pelo caminho percorrido por conta daquele retardo dos canais de sódio que a gente falou mais atrás. Tá, mas essa condução pode sofrer alguma influência de alguma coisa? Pode, pode sim. O potencial de ação pode ser propagado de maneira mais lenta ou mais rápida, a depender de quão longe essa despolarização vai abranger o axônio. Ou seja, quão maior for a área que a despolarização alcança, mais rápido o potencial é propagado. Pense assim. As cargas podem fluir por dois caminhos, tanto pelo interior do axônio, como pela membrana do axônio. Se o axônio é muito estreito e muitos poros estiverem abertos na membrana, o fluxo será maior por ela, pela membrana. Agora, se o axônio é muito largo e tem poucos poros abertos na membrana, o fluxo será maior pelo próprio axônio. E aí, se um canal mais distante é aberto, o iu vai fluir pelo axônio até chegar a esse canal. Ou seja, quão mais longe a corrente se propagar no axônio, mais distante o potencial de ação, vai conseguir despolarizar o segmento à frente. E assim, mais rápido vai ser o potencial de ação. Pense assim. Se uma mangueira tem furos no cabo, você concorda que quanto mais furos tiver, menos água vai cair da mangueira, porque a maior parte vai sair por esses furos. Concorda comigo? O diâmetro do axônio também interfere na velocidade. Axônios menores requerem maior despolarização para atingir o IMA. E assim, eles são mais sensíveis, por exemplo, a fármacos que bloqueiam esses canais, como anestésicos locais. Mas, concorda comigo, que se tivéssemos que ter axônios calibrosos, nosso corpo teria que ser maior para comportar tanto espaço? Pois é. E é por isso que na evolução, os vertebrados desenvolveram uma outra solução para aumentar a velocidade de condução, sem precisar alargar os axônios. Eles desenvolveram um método de envolver os axônios com material isolante, de modo a inibir certos canais que promovem fluxo de íons. Pense que na mangueira com furos, eu coloquei uma fita isolante em alguns pontos dessa mangueira, e isso tapou muitos furos. Com essa técnica, a água vai passar a correr mais forte e mais veloz na mangueira. Essa fita isolante é a tal bainha de mielina, que são envolvidos de membrana das células de Schwann e diolingodendrosos. Ela inibe o fluxo de íons pela membrana, e induz o fluxo de íons por dentro do axônio. Só que entre elas, há quebras, se assim eu posso dizer, em que os íons vão fluir por essas quebras, para despolarizar e abranger mais canais, provocando a passagem de potencial de ação. Essas quebras são os famosos nodos de Javier, que são intervalos entre essas bainhas de mielina. Nesses intervalos de bainha de mielina, existem canais de sódio e potássio nessa membrana. Com isso, a despolarização, nesses casos, vai ser induzida apenas nesses nodos. E com isso, a condução vai ser chamada de saltatória. Justamente por conta desse salto, se assim podemos dizer, do potencial de ação. Em vez do potencial desencadear a abertura de canal, canal por canal, vai induzir a abertura de um canal aqui. E essa abertura de canal vai alterar o potencial, de modo que um canal lá na frente vai sentir e vai abrir também. Então, em vez de ele abrir apenas um canal logo à frente, ele vai abrir um canal lá na frente. E com isso, cada vez mais vai ocorrer fluxo de íons, só que de maneira muito mais espaçada pelo axônio. Tá, você falou em condução no axônio, mas meu dendrito, meu corpo celular. Via de regra, eles não geram potencial de ação causado pelo sódio, já que tem poucos canais na membrana de sódio que são dependentes de voltagem. Esses canais aparecem em alto número, a partir do chamado cone axonal, que por ter essa riqueza de canais, é tido como a zona de gatilho, ou zona de disparo. De onde vai desencadear um potencial de ação no axônio, se o estímulo conseguir ativar um número suficiente de canais. De modo resumido, o estímulo sináptico despolariza dendritos, ou corpo celular, de modo que se essa despolarização atingir um limiar nas membranas do cone, aí sim haverá o desencadeado potencial de ação. Hum, mas e a sinapse que você falou? Como é que ela ocorre? Ah, isso agora já é um assunto para uma outra aula. Tranquilo pessoal, por enquanto ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, clique em curtir aí embaixo. Ah, não se esqueçam também de se inscrever no canal, hein? Compartilha com a galera, recomenda, dá dicas e sugestões aí embaixo nos comentários. Beleza? Vou nessa galera. Até a próxima, hein? Grande abraço e fui!